De estrutura, até porque chegaram novos aliados, novas alianças, chegaram, Julia Lemos, que é da União Brasil, que não estava próximo, era próximo, mas não tão próximo, está agora, Luciano Cartacho, ex-prefeito João Pessoa, que se aliou a João, então vamos acompanhar. A gente vai acompanhar aí a formação desse secretário. Obrigada pela parceria de hoje. Valeu, obrigado a você. Antes de encerrar, quero desejar um feliz aniversário para a Sueli Lira, que está completando 55 anos, e aniversário de José Hilda, agente de saúde do Valentina. Um ótimo dia, obrigada, Laerte. Valeu, valeu, tchau pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.